Vamos transformar o quarto do Lucas Rocha num quarto dos faces! Lucas! Mas o que é isso? Um quarto dos faces! Vamos! Vamos, faces! Vocês são muito demorados! Hoje! Hoje que nós vamos invadir a casa da família Rocha! já chegamos e ali vamos ver esses prontos prontos para aplicar o nosso mais novo plano vamos entrar vamos entrar vamos praça vamos praça vamos imbatir se a família Rocha está em casa vamos vamos entrar depois podemos tomar um palco nessa pochina que maravilha que maravilha está tudo fechado está tudo fechado vamos entrar como nós vamos entrar você trouxe alguma coisa aqui nessa mochila não trouxe nada vamos tentar abrir vamos ver se está aberto puxa me ajuda isso vamos entrar que maravilha sim casa da família Rocha família Rocha família Rocha família Rocha família Rocha família Rocha para você família Rocha família Rocha família Rocha será que não tem ninguém em casa de Rocha está em algum lugar vamos procurar procurando não não A Família Rocha não está, não chamando ninguém nenhum. Será que está no meio negro? Não, a Família não está. E agora? Faces! Falta! Vamos junto aqui na sala! Vamos pra cá! Vem! Parece que a Família Rocha não está em casa! Isso é muito triste! Mas não tem problema! Sabe por quê? A base é nossa! Ah, sim! Afinal, a Família Rocha é a dos Faces! Eu tive um pano! Vamos subir no quarto do Lucas Rocha! No quarto do Lucas? Sim! E vamos transformar o quarto do Lucas Rocha no quarto dos Faces! Cadê? 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 Isso, seu divagar! Vamos, você é muito moleca! Vamos subir! Vamos subir! Subindo! Vamos! Subindo! Vamos! Vamos! Vamos, Faces! Vamos mais rápido! Vamos! Vamos subir! Isso! O quarto do Lucas Rocha vai ser do Faces! Siga em frente! Siga em frente! Siga em frente! O que? Vamos! Isso será que é isso aqui? Aqui! Você não sabe nada! Vamos! Frente! Isso! Isso é esquerda! Ah, esquerda! 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 Não! Quero! Vem! Eu gosto de Lucas! Esse é o quarto dos Faces! Muito bem! Vamos analisar! Vamos ver o que nós podemos fazer! Esse quarto! Hum, que lindo! Olha, mas quarto! Este quarto está muito semelhante! O que tem aqui em cima? Tem uma cama! Uma cama legal, sim! Olha, parece um apartamento! Hum, eu não gostei! Eu não gosto de altura! Olha, tem uma cama aqui também! Olha isso daqui! Olha! Olha, aqui está escrito... Tinha que estar escrito faces! Esse quarto está tudo errado! Esse quarto é dos faces! Então faces! Nós precisamos ajeitar esse quarto! Para ficar com a nossa cara! Eu concordo com você! Sim, esse quarto está muito branco! Está muito sem graça, sem vida! E como vocês vão fazer isso? Aí que está o problema! Eu não sei o que podemos fazer! Vamos procurar! Sim, a mala! Sim, olha! Eu vou mostrar para vocês! O que tem nessa mala! Vamos decorar esse quarto! Com... Isto daqui! Que é lindo! Maravilhoso! E vai enfeitar o quarto! De uma vez por todas! Olha que maravilha! Mas que quando você... Ah não! O seu corpo é horrível! É horrível! É horrível! No meu melhor ângulo! Claro que maravilha! Quem teve a ideia de trazer isso? O mais feio! Eu enfeitei! Esse quarto está lindo! Sim! Não tem nada melhor aqui não! Isso aqui! Olha que coisa mais linda! Olha que coisa horroranta! Nossa! Mas é um pior que o outro! Isso é muito forte! E aí? Ah! Um código bonito finalmente! Olha que obra de ar! Não é possível! Mas é claro que não! É azul da cor do mar! Vindado por David! É o face da justiça! E eu prefiro o face vermelho que é muito mais forte! Oh! E eu sou o blue azul! O verde! Então o que eu faço? Vamos logo aqui! Vamos enfeitar o quarto! Ah! Muito menos ficar no nex! Ah! Que maravilha! Ai! Retirar que eu nunca vou chegar aqui! Bom! Face! Chegou a melhor hora! Sim! Sim! Você sabe qual é a melhor hora? Eu sei! Então me fala já que você sabe! Vamos! É claro! É porque eu sou mais inteligente! Melhor que todo mundo! Ah tá! É hora de arrumar as camas! As camas! Sim! As camas! Vamos! É onde nós vamos dormir! Vamos ficar! Face Blue! Você vai pra cima! Eu sou superior! Ah! O Face Blue! Vai ficar na caixa de baixo? E eu! Onde que eu vou dormir? Não tem lugar pra me dormir! Se você iria escolher a cama de vocês, eu fiquei sem cama! Isso não é possível! Calma Face! Calma! Eu! O Blue! Eu estudo as casas! Oh! Que maravilha! E eu sei tudo o que tem nas casas! Oh! Você já invadiu outras casas! E eu sei tudo o que tem nas camas! Sim! E eu sei tudo o que tem debaixo das camas! E o que tem debaixo das camas? E o que tem debaixo das camas? Outra cama! Oh! Que maravilha! Olha só! Entende! Deixa eu achar! Sim! Achei! Deixa eu ver! Olha! Barata! 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 Sim! Você sabia que a família é roxa? Tu deu! Me passa essa cama! Ai! Sim! Socorro! Calma! Calma! Calma seus medrosos! O que é barata? É de mentira! É de plástico! Ah! Então vamos então arrumar as camas! Ah! Olha o que eu trouxe pra vocês! O que? Ah! Um lençol vermelho! Sim! Eu trouxe também um lençol verde! Virou um lençol azul! Olha que lindo! Vamos cobrir as nossas camas! Vamos! Vamos! O vermelho é sempre o mais bonito! É muito mais legal! A minha caminha vai ficar linda! E eu vou dormir muito! Calma! Você está pisando na minha cama! Calma! Calma! Uma cor frita! Eu não quero ser dano foda! O que é isso? Estão jogando um fado em mim? Esses estão fazendo bagunça na minha cama! Seus feitos bagunceiros! Esse branco sem vida! A minha cama já está pronta! Viu? Sim! A minha? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês não sabem fazer nada! Vocês não sabem fazer nada! Não sabem fazer nada! Vem aqui na porta! Vem aqui na porta! Vem aqui em uma cama tão linda! Vamos! Vem aqui em mim! Você sabe que eu nem vou arrumar uma cama! É muito de bagunça! Faz de bagunça! A gente está pisando! Tá aqui! Não tem? Sim! Isso! Isso! Pronto bem! Sim! Agora sim está pronto! Mas... Eu estou achando as coisas assim ainda muito sem graça! Está precisando de umas fotos na parede! É claro! Sim! E eu tenho uma surpresa para vocês! Surpresa? Sim! Mas que tipo de surpresa que você tem? Hahahaha! Algo surpreendente! Olha o que eu trouxe! Olha isso! É um mega poster! Da família Face! E estava escondido em mim o tempo todo! E olha que maravilha! Olha isso! Vocês nunca viram! Tamanha beleza! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Face Blue! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Olha que maravilha! Sim! Cadê eu? Eu não estou nessa foto! Você está aqui! Você está aqui! Você está aqui sem jogo! Vamos então colar! Vamos colar! Vamos colar! Vamos colocar o pôster no chão! Colocar! Vamos! Face Blue! Junta ele! Face Green! Vamos colar! Isso! Vai ficar um pôster maravilhoso! Esta parede vai ficar linda! Vamos colar! Mais para cima! Mais para baixo! Mais para o lado! Não mais para cima! Pular direito! Pular esquerdo! Ah! Aí! Muito bem! Sim! Pode colar! Ótimo! Perfeito! Estica bem! Estica! Sim! A família Face! Agora sim! No quarto do Lucas Rocha! Que maravilha! Que maravilha! Muito bem! Bom trabalho! Ainda temos mais algumas coisas! Olha o que nós temos! Vamos colar vários faces! Aqui! Segura este! Vamos! Pega isso! Vamos colar! Vamos espalhar os faces por todo o quarto! Ai! Que maravilha! Chegamos em casa! Depois de um dia cansativo! E agora a gente vai descansar! Tomar um banho! Relaxar! Mamãe! Porque daqui a pouco tem que buscar a manã na creche! Ué! Eu estou ouvindo barulho! Essa porta aqui está aberta! É! Essa porta aqui não estava aberta não! Não estava aberta! Você... Filho! Você não fechou essa porta quando saiu de casa hoje? Não! Eu também fechei! Lucas! Eu estou ouvindo barulho lá em cima! Eu também estou ouvindo barulho! Vocês estão ouvindo barulho lá em cima? Eu estou ouvindo! Vamos lá! E é um barulho de alguém roncando! Será que é seu pai? Será que ele já chegou? Ah! Está muito cedo para ele chegar! É! A gente sempre chega primeiro! Parece que o barulho está vindo lá de trás do seu quarto! Filho! Será que tem alguém dormindo no seu quarto? Tem uma placa aqui que está escrito perigo zumbi! E é! Tem uma placa escrito perigo zumbi! Mas não existe zumbi! Zumbi é de mentira! Eu tenho certeza Lucas! Esse barulho está vindo do seu quarto! Tem alguém roncando! Calma! A porta está fechada galera! Está tudo escuro aqui! Lucas! Vê se tem alguém aqui no banheiro! Vê se tem alguém aqui dentro do banheiro! Olha! Perigo! Zumbi! Aqui não tem ninguém não filho! Olha aí! Tem ninguém aqui no banheiro não! Aqui galera! Aqui é o lugar onde o Lucas toma banho! O banheiro dele! Vamos ver! Abre com calma! Com calma! Porque a gente não sabe o que tem aqui! Lucas! Mas o que é isso? Um quarto dos faces! Lucas! Olha só aquele cartaz! Todos os faces! Não acredito! Tem até porta-retrato com face vermelho! Porta-retrato com face azul! Porta-retrato com face verde! E eles estão dormindo! Eles fizeram muita bagunça aqui! Eu tenho certeza! O primeiro que eu vou deitar em cima é esse! Lucas! Acorda ele! Pode acordar! Acorda ele! Pode acordar! Eles são muito abusados! Ué! Face! Face blue! Face blue! Acordou! Acordou! O que tá acontecendo? Face blue! Lucas! Família Rocha! Você tá fazendo o que aqui no quarto do Lucas? Ah! Eu vim aqui! Foi ideia do face vermelho! Ah! Só podia ser ideia dele! E olha como é que dorme tranquilo, serena! Ai! Acorda! Não! O que é isso? Quem não usa me acordar no meu sono profundo? Acorda! Olha isso! Face! O que você está fazendo? Não! Não é possível, Família Rocha! Vocês invadiram o quarto dos faces! Saiam daqui! É isso de um quarto! É nosso! É nosso! Ele não tem ideia do face! Esse quarto é nosso! Lucas! Ele transformou o seu quarto no face! Não! Mamãe! Meu quarto! Não! Não! É o seu quarto! Agora é o meu quarto! É o nosso quarto do face! Agora eu vou quebrar esses tantos castais daqui a pouco eu invadirá! Não! Esse quarto é nosso! Não! Esse quarto é do face! Sim! 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 Parou! Parou! Parou de bagunça! Parou de bagunça! Que quem manda aqui nessa casa sou eu! Eu sou a mãe aqui! E esse quarto aqui é o quarto do meu filho! Do Lucas Rocha! E eu não entendi porque que essas camas estão com lençol vermelho, lençol verde, lençol azul! Olha! Tá tudo bagunçado! Pronto! Isso! Isso aí Lucas! Bota tudo aqui! Chuta tudo Lucas! Pega o outro! Meu quarto não! Mais bonito! Isso! Pode pegar! Puxa Lucas! Isso! Agora ó! Enrola tudo! Toma aqui! Leva tudo pra sua casa! A gente não quer! Sim! Nós vamos embora! A gente não quer! Não gostamos tanto assim! Pega tudo e vai embora! Vamos embora! Sim! Me dá a minha mala também! Leva a mala! Leva tudo! Nossa gente! Olha a bagunça que eles fizeram! E não volte nunca mais! Lucas! Olha só a bagunça que eles fizeram aqui! Ai dá bem que a gente conseguiu colocar eles pra fora! Galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, deixe o seu like! Se inscreva no canal pra gente chegar a 1 milhão de inscritos! Um super beijo! E até o próximo vídeo! Até! Tchau!